Olá a todos, meu nome é Larissa Zergio, eu sou psicóloga e eu recebi esse convite da equipe do Psicologia Nova para falar sobre os desafios e as conquistas ao longo da minha trajetória profissional nesse evento em homenagem ao dia do psicólogo. Eu agradeço o convite, espero estar à altura dessa proposta e espero também que com as minhas dificuldades e acertos eu possa contribuir de alguma maneira para a reflexão e trajetória da carreira profissional de vocês. Bom, eu me formei em 2001 como bacharel em psicologia e em 2002 como psicóloga clínica, era uma época que era um pouco diferente a formação profissional do que atualmente, hoje a gente tem cinco anos de psicologia e você já sai psicólogo generalista. Na minha época a gente podia fazer quatro anos e se formar bacharel com possibilidade de atuação além da clínica, na verdade com exceção da clínica, podia trabalhar em organizações, indústrias, podia trabalhar como docente e etc. E muitos colegas de fato não continuavam para a psicologia clínica. Eu terminei bacharel, eu já sabia nessa época que eu queria ser docente e cientista, mas eu achei que era importante, eu gostava muito da psicologia clínica desde o início com as outras experiências de estágio e acabei fazendo também a formação clínica. Bom, apesar de ter me formado então em 2001, 2002, a minha trajetória de desafios começou um pouco antes disso, em 96. Eu ainda estava no segundo colegial e tinha uma ideia fixa de que eu queria fazer faculdade na USP, era a única faculdade que eu queria fazer. A gente podia fazer treineiro naquela época, prestar o vestibular mesmo sem ter idade, acho que ainda pode fazer isso. E eu treinei, eu entrei, eu prestei e passei, passei na USP. Nossa, aquilo foi um super assunto, né? Fiquei super feliz. Mas ao invés dessa felicidade ter sido algo para mim que contribuiu para o meu desenvolvimento, ela acabou me deixando um tanto arrogante, assim, com um excesso de autoconfiança. E quando eu fui prestar no ano para valer, né? Porque eu não podia entrar no segundo colegial, tinha que terminar o colégio. Quando eu fui prestar no ano para valer, eu não passei. Fiquei arrasada, acabada, me sentindo a última bolacha do pacote, né? No sentido negativo, tipo, vai acabar, não tem mais o que fazer. E eu fiquei bastante triste, bastante desestruturada e acabei, enfim, por uma série de questões e pressão familiar. Eu já trabalhava desde 14 anos de idade, não podia parar, ninguém na minha casa acreditava em cursinho. E por pressão eu acabei indo fazer faculdade, prestei o vestibular, ainda dava tempo, prestei o vestibular numa faculdade particular que minha mãe lecionava para psicologia. E fui estudar. psicologia à noite nessa faculdade com o objetivo de ter o dia livre para estudar, trabalhar um pouco e fazer estágios, né? Acho que antes de eu continuar com essa história, vou parar por uma primeira dica, que eu acho que eu aprendi com isso olhando retrospectivamente, né? Não seja arrogante. Esse excesso de autoconfiança vai fazer você quebrar a cara, ou imediatamente em algum momento futuro. Então acho que se eu pudesse compartilhar algo desse início da minha vida, eu era bastante imatura ainda, espero ter amadurecido alguma coisa, era não seja arrogante. Bom, mas claro que os tropeços também levam a várias experiências e a gente pode aprender com elas. Eu fui estudar psicologia à noite, eu tinha como meta fazer estágios ao longo do dia e eu fui tentar. Essa era uma meta, estava com a ideia fixa, já que eu estou nessa faculdade que não é exatamente o que eu queria e estou estudando à noite, então eu vou buscar estágio. E daí foi. Primeiro mês de faculdade, primeira semana de faculdade, eu comecei a ir atrás de estágio, falei com todos os professores que eu conhecia, falei com todas as pessoas que eu conhecia, para todo mundo eu pedia estágio e eu consegui. Eu depois vi um monte de não em muitos lugares, tipo uns 30, 40 nãos, eu consegui estágio no departamento de psicobiologia da Unifesp, que foi minha casa durante 15 anos, na Universidade Federal de São Paulo. Um pouco depois consegui um estágio na USP, que era o que eu queria, né? Queria estudar na USP. Fiz estágio no NEPAINS, que era o Núcleo de Estudos e Prevenção de AIDS, HIV AIDS, que naquela época ainda não tinha cura, né? Os tratamentos ainda eram iniciantes, a gente está falando de 98, isso. E consegui alguns meses depois um estágio na Fiat, tipo Fiat mesmo, do carro, só que eles tinham uma área, chamava La Fábrica do Brasil, que era uma área de projetos educacionais bastante bacana e esse estágio era remunerado. Então, eu precisava trabalhar e acabei pegando esse estágio, fazer os três ao mesmo tempo e ainda estudar uma noite. Então, era bem puxado. Eu acho que dessa fase, o que eu poderia compartilhar é que não foi muito fácil ouvir, não. Eu não estava muito acostumada, era muito arrogante, muito jovem e eu ouvi muito, muito, não. Mas, olhando meio retrospectivamente, a cara de pau de eu falar com todos os professores, de ir nos lugares, me apresentar, escolher a roupa para ir, sabe? Para parecer que eu era mais velha, mais formal. Acho que tudo isso me trouxe uma habilidade ou, sei lá, uma estratégia que eu uso até hoje e até hoje me traz ótimos resultados, que é a capacidade de a gente se conectar com pessoas, estabelecer contatos e buscar esses contatos. Então, dessa fase da vida, acho que eu tenho duas dicas para quem está aí na psicologia. A primeira dica é o não que todo mundo já tem. Seja persistente. Você só precisa de um sim. Então, a cada 30, 40 não, você vai ouvir um sim. Seja persistente, que em um momento acontece. E a segunda dica é seja educado e busque seus contatos. A conexão faz toda a diferença. Eu acho que o que hoje a gente chama de networking é o que, de fato, traz tanto os aprendizados como possibilidades para a nossa atuação. Bom, com o tempo, eu acabei fazendo todos os estágios. Eu acabei completamente apaixonada pela neurociência, que eu estudava na Unifesp, fazia estágio na Unifesp. Acabei saindo dos outros estágios e fui me centrando cada vez mais nisso, em pesquisa, em neurociência. Acho que o bacana também das experiências com os estágios foi perceber que eu só saquei o que eu realmente queria, o que eu realmente gostava, porque eu experimentei várias outras coisas diferentes. E não era que as outras coisas não eram legais. Eram legais, mas não eram tão legais quanto o que eu tinha na Unifesp. Então, eu acho que experimentar, ter a oportunidade, mesmo estando já formado, experimentar diferentes áreas, eu acho que pode auxiliar cada um a descobrir em si o que traz mais prazer, o que traz mais sentido, o que é mais interessante, até interessante, do ponto de vista financeiro ou não, para a carreira. Cada um vai ter os seus próprios critérios. Então, dica da Tia Lari, experimente. Você só vai saber o que você realmente gosta depois de conhecer coisas diferentes. E isso vale muito a pena. Bom, eu continuei na Unifesp, onde eu trabalhava de segunda a segunda. Eu trabalhava com pesquisa básica, então pesquisa em animais. E era de segunda a segunda, porque Rafa não sabe muito bem o que é final de semana, ou Natal, ou Ano Novo. A gente não tinha nada disso por lá. Acabei depois fazendo mestrado, doutorado, lá numa mesma área de atuação, que era aprendizagem e memória emocional. Que eu gosto e continuo trabalhando. Não com pesquisa básica, mas continuo com essa linha de compreensão, de memória emocional. Quando eu me formei, voltando um pouquinho na história, quando eu me formei em 2002, eu já tinha muita certeza que eu queria ser docente, que eu queria ser professora e que eu queria ser cientista. Eu já estava há cinco anos na Unifesp, já tinha estudado bastante, fazia terapia. E era aquilo que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito ir para a área da psicologia clínica. O problema de eu estar formada e não ter ido para a clínica é que eu me sentia, tipo, incompetente para atender alguém. Quanto mais eu estudava, mais eu me sentia incompetente. Mais eu achava que eu ia atender alguém e eu ia ser alguma fraude. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar de um negócio chamado síndrome do impostor. É tipo um fenômeno no qual, quanto mais você estuda, mais você se sente incapaz. E essa, eu acho que é uma experiência relevante também para compartilhar. Todo mundo vai passar, em um momento ou outro da vida, por uma síndrome do impostor. De achar que não é competente o suficiente. Claro que a gente tem que ter bom senso para saber se você se preparou para aquela atuação. Mas, mesmo quando você se prepara muito, pode ser que aconteça isso. Então, uma das dicas que eu posso dar nesse sentido é conheça o que é a síndrome do impostor, saiba que ela existe, que ela pode acontecer com você e enfrente ela. Dá várias estratégias para a gente enfrentar a síndrome do impostor, essa dificuldade de ter autoconfiança. Bom, continuando um pouquinho a história. Então, sobre a clínica, por alguma razão, eu não tinha visão ainda naquela época, por isso que eu tinha tanto essa síndrome do impostor, de que era possível, tipo, ir atrás de supervisão clínica para ter um pouco mais de segurança técnica ou emocional para começar os atendimentos. Eu fui só sacar isso e entender, alguns anos depois de formado, conversando com colegas, professores, e as pessoas me falam que, tá, você não precisa saber tudo, você pode ter um profissional que te acompanhe, que você discuta para garantir que você está fazendo um bom trabalho, e atender mesmo sem saber tudo. Então, quando caiu essa ficha, dois anos depois de eu ter me formado, eu comecei meus atendimentos clínicos com supervisão e foi muito gostoso, né, foi bem legal. E não parei de atender desde então. A docência veio de uma maneira um pouquinho mais espontânea, né, eu tive o privilégio de ser muito bem treinada na Unifesp, então a sensação de que eu era uma fraude, ela era menor. Assim, acho que eu pratiquei tanto que eu me sentia bem. E daí, logo depois de formada, em 2003, eu comecei a dar aula na ESPM. Eu tive uma super oportunidade de dar aula na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma referência em instituição superior no Brasil, e eu era lá a professora mais nova da ESPM. A vantagem da gente estar em instituições de ponta, tipo Unifesp, ESPM, USP, inclusive, é que essas instituições têm uma busca constante de excelência, tudo o que elas fazem. Então, a gente acaba tendo muitas oportunidades de aprender e se aprimorar com isso, né. A desvantagem dessas instituições é que elas arrancam seu couro. Então, ou você está disposto a que se arranque o couro, ou não está. Eu topei que me arrancassem o couro e continuei, então, me aperfeiçoando, me aproximando de pessoas que eu achava competentes e me espelhando nessas pessoas. A ESPM, por exemplo, tinha uma política que era muito bacana, que se chamava Academia de Professores, onde os professores novos podiam assistir a aula dos professores veteranos e a gente tinha, depois disso, grupos incríveis de discussão sobre prática docente. Era, tipo, muito legal. Eu aprendi muito com isso. Essa discussão e troca de experiências era mais ou menos o que a gente tem, ou o que se imagina que a gente tenha com supervisão clínica, ou grupos de estudos, ou residência profissional, que hoje é uma prática mais comum de formação. Mas que na época eu não sabia e fui aprender, então, algum tempo depois. Eu comecei na docência antes da clínica. E, em ambas, o que me fez, na verdade, deslanchar e ter segurança de atuação profissional e me sobressair, foi a oportunidade de ter supervisão nesses ambientes, seja com a Academia de Professores, seja com a supervisão clínica de profissional. Bom, o que eu posso dizer dessa parte da minha história, que eu acho que é uma parte bastante sofrida, é que essa troca de experiência faz muita, muita, muita diferença na nossa carreira. Então, se eu puder deixar mais uma dica, busque sempre supervisão. E aprenda com profissionais que são mais experientes que você. Isso vai te dar mais segurança técnica e mais segurança, inclusive, emocional, para você tocar o seu trabalho. Bom, eu continuei trabalhando como docente, saí da ESPM depois de um tempo, fui trabalhar no curso de psicologia da Uninove. Na ESPM eu trabalhava com publicidade e propaganda. Na psicologia, com psicologia, mas na área de publicidade e propaganda. E fui trabalhar na Uninove no curso de psicologia mesmo, na graduação. Onde eu fiquei por oito, nove anos. Paralelo, fiz o mestrado, doutorado na Unifesp e continuei com a clínica. Pode parecer que o caminho estava todo muito bonitinho, e ele estava durante um tempo, mas eu também tive uma série de percalços ao longo desse tempo. Durante o mestrado, doutorado e os primeiros anos de clínica e docência. Eu era completamente apaixonada pelo que eu fazia na Unifesp, por pesquisa científica, por trabalhar com os animais na pesquisa básica, fazer neurocirurgia, trabalhar com manipulação de droga, entender a relação do cérebro com o comportamento. Mas eu acabei desenvolvendo uma alergia bastante severa ao pelo dos animais. E isso me impediu de continuar. Então, é uma daquelas coisas que a vida parece linda, mas tem coisas que não estão sob o nosso controle. A alergia foi piorando muito, significativamente, ao longo dos anos. Eu quase não consegui terminar o doutorado. Fiquei sete anos para terminar o doutorado. Duas, dez de doutorado. Enfim, foi muito difícil. Tive três shots anafláticos, um episódio depressivo e um trilhão de crises de ansiedade durante esse percurso. Para encurtar a história, porque eu sou tagarela, eu defendi o doutorado em 2010, mas sem perspectiva nenhuma de poder continuar com pesquisa em neurociência, pesquisa básica em neurociência com animais. E isso foi realmente devastador inicialmente para mim. Eu acabei lidando com isso tudo na terapia, conversando com colegas, estudando muito, pensando muito, e acabei tendo um insight de juntar a formação sólida em pesquisa que eu tinha tido com os desafios da clínica que eu encontrava. E não só da clínica, mas com a supervisão clínica que eu orientava na universidade. Então, aquilo que as demandas dos alunos traziam. E que insight que eu tive? Eu acabei me deparando com um negócio que eu chamava revisão sistemática. Eu já tinha lido, obviamente, sobre revisão sistemática, mas eu não entendia muito a função dela. E quando eu saquei que a função dela era juntar toda a pesquisa científica de qualidade, meio que mastigar isso para oferecer para o clínico ou para os tomadores de decisão, governantes, etc. A escolha, a melhor escolha, ou o norte para as tomadas de decisão na clínica e em políticas públicas, eu fiquei encantada. E eu falei, bom, para fazer revisão sistemática eu não preciso trabalhar com um animal. É papel, estudo e humano. Então, dessa incursão das reflexões, das discussões e do meu aprendizado de revisão sistemática, acabou saindo um pós-doutorado em revisão sistemática e cognição e uma sementinha que eu acho que é o que me move, o que ficou como linha mestra de mim até hoje e que desabrochou, enfim, em vários projetos que eu toco até hoje. Então, projetos para, de alguma forma, tentar atender os problemas epidemiológicos da população graves que a gente precisa lidar, porque são crescentes, para encontrar quais são as melhores técnicas e formas baseadas em evidência científica para lidar com isso. Então, problemas como ansiedade e depressão que é a área que eu mantenho até hoje. Mas, para continuar a história, antes da gente continuar, vamos, então, lá para mais uma dica desses percalços. Acho que a dica mestre aqui é nunca pare de estudar. A psicologia continua, o conhecimento evolui e, provavelmente, a gente só sabe o básico. Quanto mais você estudar, mais oportunidades de caminhos profissionais você vai encontrar. E isso é realmente mágico. Além disso, eu acho que uma outra coisa que foi essencial na minha vida pessoal e profissional foi a terapia. Então, uma outra dica é sempre faça terapia. Capacidade de lidar com as próprias adversidades, seja na vida pessoal ou seja na carreira e uma coisa influencia a outra, vai depender principalmente da resiliência construída em terapia. Então, as estratégias de conseguir lidar positivamente com as adversidades. Desculpe. Bom, eu já estava, então, com quase 10 anos de formada, lecionando há 8 anos, na clínica há 6 anos e tendo meio que recomeçar a minha área de aprofundamento profissional e de formação, já que eu não podia mais trabalhar com os animais em pesquisa básica. Mas, como eu disse, eu acho que esse desafio e esse recomeço abriu portas que são bastante interessantes e que me tornam a pessoa que eu sou hoje. Eu, por exemplo, me envolvi nessa busca de evidências para resolver ansiedade e depressão. Eu me envolvi com Friends Programs, um protocolo internacional de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para lidar e prevenir a ansiedade e depressão. É um dos maiores protocolos do mundo, com mais evidências científicas para lidar de forma preventiva com a ansiedade e depressão. Fui para a Austrália, porque o protocolo é internacional, australiano, e encurtando, hoje eu sou diretora em conjunto com a grande psicóloga querida e grande psicóloga Benéria Donato. Sou diretora desse programa no Brasil, do Método Friends, no Brasil, chamado então de Método Friends. Também acabei me envolvendo com um projeto maravilhoso de divulgação científica sobre neurociências, então com o objetivo de traduzir as evidências científicas sobre o cérebro para a população numa linguagem acessível. Agradeço também, aqui aproveito a oportunidade para agradecer a doutora Roberta Eccune, a doutora Orlando Bueno, então em FESP, pela parceria nesse projeto ao longo dos últimos sete anos. A gente teve vários frutos, são vários materiais que a gente já produziu e agora em breve lançando mais um material direcionado para professores das escolas públicas. eu coordeno também um outro projeto de divulgação científica em Florianópolis, um festival internacional de divulgação científica chamado Pint of Science, um brinde à ciência, uma caneca de ciência, que leva os cientistas para os bares, para os botecos para discutir ciência. E aqui ciência de todas as áreas, não só psicologia e neurociência. A coordenadora nacional é Natália Pasternak, grandissíssima cientista e empreendedora e eu tenho a honra de trabalhar na equipe de Florianópolis com esse projeto. Agradeço muito junto com outros colegas, doutor André Pimenta, doutor Fabrício Flores e doutor Marcelo Chaco, que me acompanham na coordenação em Florianópolis. Bom, por tudo que eu acabei desenvolvendo, eu acabei ampliando bastante minha atuação na docência. Hoje, eu leciono em vários estados brasileiros, faltam três para eu completar o mapa, e leciono com o objetivo de contribuir para a formação de profissionais tanto da área da saúde quanto da área da educação, principalmente no que se refere a essa interface das neurociências e da psicologia. Eu gosto muito, viajo com bastante frequência e por conta disso ganho até um apelido e uma caricatura deliciosa de professora de rodinhas. Está vendo? A gente se diverte sendo psicólogo em várias áreas. Bom, além disso, eu sou coordenadora desde 2013 do curso de especialização em neuropsicologia clínica do SENSEPEG com muito orgulho em contribuir para a formação de profissionais nas cinco regiões do Brasil. A gente tem cursos em vários estados brasileiros nas cinco regiões. eu acho que tudo isso se interliga com a ideia de que é possível divulgar a ciência de qualidade para a população e para os profissionais. Então, sair um pouco da academia e tentar resolver os problemas práticos da clínica, a especialização para mim é muito isso, trazer o melhor da evidência científica e construir a prática clínica dos psicólogos para atender demandas importantes de neurodesenvolvimento, transtornos psiquiátricos e condições geriátricas que têm crescido bastante e são foco importante da psicologia e continuo na clínica atendendo principalmente aos casos de ansiedade, depressão e desenvolvimento de habilidades socioemocionais que é a minha área de maior interesse além de supervisionar outros psicólogos nessas áreas também. Bom, em resumo eu acho que a minha trajetória me ensinou como um todo é que aos poucos a gente vai construindo um sentido e um propósito dentro da nossa carreira. Não acho que seja uma coisa rápida de conseguir e tão óbvia de conseguir mas aos poucos você vai vendo o que é importante para você e desmembrando isso em diversas ações. Eu acho que quando a gente encontra isso as possibilidades de atuação se abrem então se eu puder dar uma dica final a dica seria abra uns olhos para buscar sentido e propósito na sua ação profissional. As possibilidades de atuação acabam se abrindo realmente a partir disso a partir do momento que você encontra algo que faça sentido e descobre que a sua ação pode ter um propósito maior que vai para além de você e dos teus benefícios diretos em si. Eu não me centrei nessa fala ao longo da minha trajetória nos desafios específicos da abertura e manutenção de um consultório clínico porque eu acho que tem diversos outros colegas que vão discutir sobre isso ao longo das apresentações do dia de hoje mas mesmo assim eu penso que os desafios que eu enfrentei desde o início da entrada na faculdade até a reorganização da minha carreira eles podem mostrar estratégias que não são extraordinárias e incomuns mas estratégias que a gente pode ter e que se aplicam a qualquer área dentro da psicologia então eu falei de algumas coisas como não seja arrogante seja persistente faça contatos e mantenha bons contatos experimente possibilidades na área lide de uma maneira positiva com autoestima e autoconfiança própria a tal da síndrome do impostor que vai pegar todo mundo em algum momento entenda que a supervisão é uma dádiva em qualquer área que você esteja é uma oportunidade de desenvolvimento e de melhora na sua profissão nunca pare de estudar faça terapia e busque sentido e propósito na tua trajetória de atuação isso vai te dar mais motivação para você conseguir persistir estudar e buscar se desenvolver na área acho que são estratégias simples mas que muitas vezes a gente aprende com dor e cabeçada na vida e que todo mundo pode usar em qualquer área de atuação dentro da psicologia bom já que eu dei um monte de dica eu vou terminar com um conselho que se fosse bom a gente não dava vendia mas eu acho que é um conselho importante que eu fico feliz de compartilhar com vocês nunca fica mais fácil é você que treina todo dia e fica melhor acho que a trajetória profissional da gente é isso ela nunca está pronta ela nunca é fácil a gente é que treina e se esforça todo dia e acaba ficando melhor nisso eu espero que um pouco dessa minha história possa de alguma forma ajudar vocês a refletir sobre as áreas de vocês agradeço de novo o convite para participar dessa homenagem ao dia dos psicólogos fico honrada em achar a equipe achar que eu pudesse contribuir que a minha trajetória era uma trajetória interessante e desejo a todos vocês um feliz dia dos psicólogos muito obrigada se quiserem entrar em contato fiquem à vontade abraço e aí e aí